Nutrição de bovinos de leite foi o tema central da reunião técnica realizada em Frederico Westphalen nesta semana. A atividade, promovida pela Emater, em parceria com a Cressol, foi realizada na propriedade da família Piaia Benate, na linha Ponte do Pardo. A Emater falou sobre o manejo nutricional das vacas durante o período de transição, pré e pós-parto, com foco nas práticas que o produtor rural deve realizar, considerando a dieta, suplementação e ambiente. Na oportunidade, também foram apresentados os novos equipamentos doados pela Cressol, que auxiliarão na formulação de dieta das vacas leiteiras.